Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz. Hoje vamos falar sobre peças anatômicas, assim como na minha profissão, como fisioterapeuta, tenho certeza como educador físico, enfermeiro, toda a área da saúde é importante nós termos o conhecimento anatômico das peças. Então eu estou aqui para pedir para você, para você adquirir essas peças anatômicas que vai ajudar bastante você nos seus conhecimentos, na sua terapia manual. Pessoal, primeiramente vamos fazer um teste aqui com vocês. Esse joelho, ele é o joelho do lado direito ou o lado esquerdo? Vai pensando aí, responde, já já, no final do vídeo a gente vai estar falando a informação, dando essa informação. Primeiramente, eu gostaria que você, não sei se eu já falei primeiramente, mas vou falar novamente, agora é secundamente. Bem, por favor, vá lá no nosso canal, use o like, se inscreve, ative o sininho para você sempre receber a notificação de um novo vídeo. E segue a gente aqui na descrição, onde tem o nosso Instagram, Cleico Nojosa. Pessoal, por que é importante, né, isso aqui? Eu, por exemplo, saí fazendo tempo da faculdade, desde 2002, e às vezes, como realmente, diariamente, a gente não está tendo contato com os pacientes, uma peça anatômica dessa ajuda bastante, ó. É super interessante, ó. Olha aqui, ó. Isso aqui ajuda muito na anatomia palpatória. Ó, até mesmo para a gente lembrar. Ah, não tem isso aqui, que tendão é esse? O que é esse ossinho aqui, a patela? Ó, ligamento colateral-lateral ou colateral-medial, não vou dizer agora, porque se você já vai saber a resposta. Aqui é a fíbula, ó. Já deu para você tocar na resposta que eu estou lhe falando. Tíbia, tátil, né, tuberosidade anterior da tíbia. Então, aqui dá para ver os ligamentos, ó. Isso aqui ajuda bastante você a saber qual o tipo de lesão do paciente, onde é que você está pegando. Menisco, né, palpar o paciente corretamente. Isso aqui ajuda. Lembra das nossas aulas, das nossas aulas de anatomia, que a gente pegava lá, os ossinhos, ia ver o conde, o tal, tudo. Então, isso aqui melhora muito o nosso conhecimento e o nosso tratamento. Sem falar que enriquece a sua avaliação diante do seu cliente, diante do seu paciente, beleza? Então, é uma dica que eu gostaria de passar para todos os outros profissionais da saúde, assim como eu, é super bom ter essas peças anatômicas. Outra aqui interessante, que eu também adquiri para poder explicar melhor para o nosso paciente o que está acontecendo, por que ele está sentindo uma dor, que ligamento é esse, que estrutura óssea é aquilo ou outro. Então, outra que eu adquiri também, ó, foi essa daqui das vértebras, ó, que dá para a gente explicar bem direitinho sobre a hernia de disco. Mas isso é para um outro vídeo e eu espero que você também confira lá sobre a hernia de disco, como falado, utilizando essa vértebras, ó, que eu adquiri pedindo pela internet. Então, faça isso, vai ajudar muito, vai enriquecer bastante o seu atendimento, a sua avaliação com o paciente. Tranquilo? Se você, você também pode pegar e dar para um médico, né, um fisioterapeuta, fazer uma parceria, ajudar, seguir com esse filho, mostrar que você sempre está ganhando adquirir conhecimento e está sempre se atualizando. Beleza? Então, faça isso, adquire peças anatômicas, vai ajudar bastante a você na sua carreira profissional. Beleza? Valeu, pessoal. Dá uma curtida, forte abraço. Ah, esqueci. Qual o lado, Torete? Aí, logo, ele me diz o lado. Pronto. Você que disse que era o lado direito, acertou. Mas, Torete, como é que eu sabe? Por conta da fíbula, a fíbula sempre está do lado lateral. Beleza? Maléu medial, maléu lateral. Quem é o maléu lateral? A fíbula. Então, aqui, joelho de rei. Valeu. Parabéns para você que acertou. Quem não acertou, fica a dica para você adquirir peças anatômicas e estudar cada vez mais. Tchau, pessoal. Valeu. Tchau, pessoal. Tchau, tchau. Obrigado.